Música Oh, o colchão tá aqui Música Desculpa, mano Mais Boa, tenta, rapaz Música 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 Um vivo e um morto. Um morto levantou. Não vai adiantar não, roxão, não. Vai mesmo, não. Quer tirar a minha, não? O que é isso? Não inventam. Não inventam? É mais. Não inventam. Não inventam. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo.